Nascido na Rua do Bispo, no Centro Histórico de Salvador, em 1956, João Jorge Santos Rodrigues entendeu muito jovem que cultura, educação, arte e política andam sempre juntas. E dessa compreensão visionária nasceu o Holodun, um dos maiores ícones da cultura popular brasileira, do qual foi um dos fundadores e esteve à frente como presidente por anos, até assumir a presidência da Fundação Cultural Palmares em março de 2023. Com três livros publicados, João Jorge se consolida como um pensador da cultura, da educação e da arte pela construção da igualdade no Brasil e no mundo. O senhor é um dos fundadores do Holodun, que é um ícone da cultura brasileira, continua vibrante, lindo, empolgando todo mundo. A que o senhor atribui esse sucesso até agora do Holodun que continua encantando a juventude? Bem, atribua a força das mulheres, dos homens, dos jovens e dos mais idosos que compõem a atmosfera do Holodun. O Holodun, diferente dos demais blocos, ele é criado num bairro pobre, no Marcial Pelourinho, em 25 de abril de 79, tem as suas primeiras dificuldades e se reinventa em 83, que é uma nova fundação do Holodun, transformando-se de bloco afro para grupo cultural. Investe em criar uma escola, a primeira escola afro-brasileira do país, que é a Escola Clínica de Holodun, um bando de teatro, uma banda de shows, um grupo de dança e, ao mesmo tempo, participou ativamente da política brasileira nos anos 80 e nos anos 90. Por exemplo, nós participamos ativamente das primeiras campanhas do presidente Lula, mas passamos a ser visto como um grupo de esquerda, enquanto que, na realidade, nós somos um grupo afro-popular, com vocação a fazer política e cultura, cultura e política. Então, talvez o sucesso do Holodun, hoje em dia ainda, é cantar as coisas da nossa gente, do nosso povo, dentro do viés da política cultural, que é raro. Muitas vezes você é uma escola de samba, mas não participa da política. Muitas vezes é da política, mas não dança, não participa da cultura. E nós fizemos a fusão disso. Tanto que o nosso ritmo básico é o samba-regg, que é o fusão do samba, tradicional do samba com batida e tudo, e o reggae originário da Jamaica, que é o seu discurso político. Então, o Holodun é um erê, é um pequeno erê, é um misterioso erê, mas o encantamento veio de ser uma criança brincando com a política, com a cultura e com a transformação da nossa realidade. E pensando assim na sua trajetória, a gente observa que o senhor sempre apostou muito na cultura e na educação para o combate ao racismo. Como foi que o senhor teve essa ideia e desde quando que isso começou na sua vida? Isso começou a partir de 78. Meu pai faleceu no 5 de julho de 78 e eu tinha o compromisso com ele de não ser militante partidário, não ser militante sindicalista, nada. Eu trabalhava no Polo Petroquímico da Bahia e resolvi ir para o sindicato, fui militante do Sindiquímica junto com Wagner, Henrique Costa e tantos outros e optei por educação para a Revolução. Eu tinha uma influência da Guiné-Bissau, de um cara chamado Amica Cabral, de Angola de Agostinho Neto e de Samura Machado de Moçambique, que tinha recebido material de Portugal e convivia na Universidade Católica, no curso de Direito, com padres africanos, um da Guiné-Bissau, um de Moçambique e um de Angola. E a tese deles era que sem educação não vai. Depois, daí passamos a ter, do movimento negro, encontros de negros norte-nordeste, primeiro, segundo e terceiro, um encontro na Cândido Mendes, um encontro afro-rosileiro e aqui em São Paulo tivemos o encontro das culturas negras com a Bidia Nascimento. Então estava óbvio para mim que tinha que ser cultura, educação, arte e política. Elas não eram coisas separadas. Então eu investi de 1933 para cá na ideia de educação via cultura, cultura via educação. Foi com isso que a gente apresentou o Brasil em reino do Egito dos Faraóis. Era um tema científico, era um tema da cultura negra científica, de Sheik Antadiopi do Senegal. Mas não podia ser trabalhado com um livro grosso, ou dizer, o Egito é negro. Nós fizemos um carnaval espetacular em 1977, com o Reino Altério da Zemota, sobre o Egito dos Faraóis. Então cultura, educação e política, eles são temas juntos, eles não são nem transversais, eles estão ali. E essa é a força e o mistério do Holodun, não sei o que é hoje. A África é um dos pilares fundadores da cultura brasileira, é uma matriz da cultura brasileira. Porém, até hoje, apesar de todos os avanços que nós tivemos, ainda não é devidamente reconhecido esse papel. Qual o senhor acha que é o caminho para que seja reconhecido e valorizado o papel da África na nossa cultura? É através da educação e da cultura se contar as coisas, os fatos, as referências dos 54 países. Em alguns países, 80 etnias, como é o caso da Etiópia. Em alguns países, mais de 200 etnias. Nós precisamos perder a ideia de que a África é uma ilha, é um lugar. Eu vou para a África. Você vai para a Nigéria, vai para o Benin, vai para o Moçambique, a Etiópia, o Egito. Você não vai para o continente inteiro. Você vai para a França, você vai para a Espanha, você vai para os Estados Unidos. Você diz, eu vou para a América do Norte. E, ao mesmo tempo, quando você faz essa afirmação, você está reproduzindo tudo aquilo que você foi alimentado. Então, assim, eu fui ao Benin. No Benin, eu fui a Cotonou. De Cotonou, eu fui para o Idá e fui para a Saqueté. Eu fui para a Gana. Então, eu fui para a Acra e fui para a Kumasa. Então, esse conhecimento que o País Africano tem, a gente precisa destilar ele no Brasil de uma forma mais rápida, moderna, com games, com revistas e quadrinhos, com playlists, com uma série de coisas. Porque nós temos um bombardeio de comunicação em que a África é o primo pobre. É os animais, é a girafa, é o lião comendo a girafa e é também as doenças ou as guerras. Na realidade, a África é a ciência, é a imortalidade, é a espiritualidade, é a literatura, é a química. O nome do Egito é Kemeti, que quer dizer terra preta, a química. Então, assim, nós construímos grandes coisas. Mas nenhuma faculdade de arquitetura não ensina isso. Nós construímos as pirâmides, a esfinge, os tempos. Nós criamos a ideia de que o corpo não deve ser jogado para as hienas com ele, sim deve ser internado com dignidade. Então, nós somos o berço dos direitos humanos. Enterrar alguém dizendo que essa pessoa foi fulana, vai voltar à vida, precisa ter dignidade. Então, assim, há muitas coisas que nós, brasileiros, no geral, não sabemos. E não sabemos, você não ama, precisa amar. Tem muitos amigos negros e negras que viajam de férias para a Europa. Mas eles não escolhem nenhum lugar da África para ir, porque eles ainda continuam com uma imagem que lhe mete medo. As guerras, as doenças, os animais selvagens. E eles, por exemplo, nós temos uma cidade com o Rio de Janeiro com 8 milhões de habitantes. Temos São Paulo com 12 milhões de habitantes. Lagos tem 25 milhões de habitantes. E o Cari tem 27 milhões de habitantes. Os mesmos do Rio de Janeiro com a grande cidade tem aqui, a cidade africana também tem. E tem os prêmios nobres da paz, da África, tem os prêmios nobres de literatura. Tem várias vantagens da África em relação ao nosso desconhecimento. Então, está na hora de juntar isso. Os blocos africanos da Bahia fizeram esse papel. Juntaram na música, a cultura, a identidade, as referências. Trouxeram nomes desconhecidos para nós, super importantes. Então, assim, é simples e difícil. Como é uma coisa simples e difícil? É só juntar a referência da África positiva e não ficar preso à África de Tazã. Há uma África de Tazã no nosso imaginário. Fala com todos os animais, fala com todas as tribos. Quando, na verdade, é muito mais do que isso. O senhor tocou nesse ponto, né? Da imagem que as pessoas ainda têm da África. Acho que uma das grandes conquistas do povo negro brasileiro foram as leis que determinam o ensino da história da África, da história afro-brasileira. Só que isso, até hoje, ainda permanece como um desafio, né? Embora a primeira, 10.639, foi aprovada em 2003. 21 anos. 21 anos e ainda não aconteceu. O que o senhor acha que falta para que isso aconteça? As leis no Brasil, desde o Brasil Império e Brasil Colônia, elas são difíceis de pegar. Não é só essa lei. Você tem a Lei Maria da Pena, feminicídio também, que eu preciso fazer um ajuste nela agora. Porque muitas vezes as leis ficam criadas no clamor de caso de racismo, caso de feminicídio, e é feita para dizer que fez algo. Mas a prática social e cultural continua acontecendo. No caso das leis de introdução do estudo da África e da história do negro no Brasil, é a mesma coisa. Vários diretores de colégios não quiseram aplicar. Vários professores não queriam aplicar. Reclamavam que não tinha material. E mais. Reclamavam que era um racismo às avessas. Então criou um anticorpo para que isso não se espalhasse para o Brasil. O que nós precisamos é que cada escola, os cursos de história, de geografia, de português, tenha conteúdos ligados à história da África. Tenham conteúdo da história negra, da civilização que nós criamos. Então isso você precisa voltar para a escola, produzir um novo material bibliográfico, o professor ser readaptado a essa nova realidade, porque há professores que saíram do curso de pedagogia há 20 anos. Como ele agora vai ter uma pedagogia para ensinar sobre os povos tabões, que são aqueles que retomaram para a África, ou os dogões, ou o Egito. Não, o Egito para ele não é negro, é branco. É o Egito de Cleófoto. Então tem toda uma formação que pode ajudar a viabilizar isso. Está no meio de caminho. Para nós agora é reforçar que os governos populares e democráticos façam cumprir a lei e aprofundam esse conhecimento. Porque assim, só se liberta de uma pressão com a educação. Não há nenhum outro caso. Ou você tem educação ou você não se liberta. O caso da Guiné-Bissau é exemplar. O líder Amílcar Cabral orientou Paulo Freire para trabalhar na educação lá. Paulo Freire tornou-se um gigante da educação mundial orientado por um africano, que sem um avião derrotou Portugal em 1973. Como ele fez isso? Ele educou as zonas rurais. Ele trabalhou a educação para a população camponesa. Já que ele não tinha um operário de fábrica, como tem na Europa, nos Estados Unidos, ele tinha que fazer a sua população descobrir seus valores. Educação e valores andam juntos. Então, no caso da população negra, a educação sobre a África, sobre a história do negro, é fundamental para a nossa autoestima continuar existindo. E sem isso, as dificuldades continuarão. Porque o racismo prende duas pessoas. Prende um complexo de superioridade e o outro de inferioridade. Ambos estão presos em correntes invisíveis. Uma das coisas que travam mesmo o combate ao racismo no Brasil, que travaram durante muitos anos, é a negação do racismo. Durante muitos anos o Brasil negou que era um país racista. Como é que o senhor vê esse processo hoje? Existe mais consciência racial? Eu não digo só da parte da população negra, que sabemos que existe. Porque os brancos também precisam ter consciência racial. Olha, a negação do racismo é característica das Américas latinas. México, Peru, Colômbia, criou o termo mississagem para esconder a excluição da origem espanhola portuguesa, origem europeia, com isso. O Brasil, até 60, não tinha uma definição de cor no senso. Justamente para disfarçar essas diferenças. De 60 para cá, nós brigamos muito para ter a cor no senso. Em 80, voltou. Ora, hoje, nós somos 50,6%, 56% da população negra e parna. A maioria nas cadeias, a maioria na pobreza. Então, a gente tem os dados do racismo brasileiro. Então, já não se consegue mais dizer que não tem. A questão é a seguinte, e fazemos o quê? Como a gente supera isso? Se a gente agora constatou o que tem. É o meu caso das mulheres. O Brasil não vê a desigualdade das mulheres como algo acontecendo. Mas tem nos salários, nas oportunidades, na violência. E por que você nega o tempo inteiro? Porque esse tipo de opressor, ele é um opressor que trabalha a mente do oprimido. Da França para cá, os latinos, ele não é muito separado. Vá para lá, venha para cá, como é uma apartagem. Eles preferem fazer o seguinte, eles estão na sua cabeça. Você pensa pela minha cabeça. Então, eu estou dizendo que não tem machismo. Eu estou dizendo que não tem racismo. E você, poxa, não tem não. Então, onde é que você está vendo isso? Mas tem. Você é vítima disso. Eu sou vítima disso. Ele é vítima disso. E, no entanto, toda uma estruturação está a negar. Negar para impedir a consciência. Então, há um movimento negro consciente, dos anos 70 para cá, que brigou por educação, o censo, promoção contra a universidade, no mestrado, no doutorado, na graduação como um todo. E, também, no concurso de professores. Há muitas publicações dizendo quem nós somos, de onde viemos. E há, também, uma luta das mulheres negras fantástica nesse país. Fundamental para melhorar a situação da mulher no país como um todo. Então, assim, não é o luto simples que termina em 100 anos. Você tem 300 e pouco de escravidão, escravidão africana, e de dureza e de leis bem duras em relação a isso. E você tem pouco tempo depois da abolição da escravatura sem as chamadas políticas públicas de ação afirmativa. Não foram feitas. Então, esperou os anos 70 para começar a discutir. Os anos 80 para tentar viabilizar. E dos anos 90 para cá. Então, nós estamos super atrasados da igualdade. Eu queria falar um pouco sobre cultura com o senhor. Sabemos que as populações, os artistas periféricos, eles têm muita dificuldade de acessar recursos, né? Como até o senhor estava falando há pouco, quando estava dando uma palestra. O senhor acha que mudou alguma coisa com o novo marco regulatório da cultura? Vai ficar mais fácil? Tem algum progresso nesse sentido? Vai ficar mais fácil, vai ser um progresso, porque você passa a ter um sistema nacional de regulação da cultura e que vai dar indicativo de quem serão os beneficiados. Imagina um país como o Brasil continental, com diversas formas de culturas do Amapá ao Rio Grande do Sul, do Maranhão ao Mato Grosso, da Bahia à Roraima. Você não tem dispositivos unificados que lhe diga como vai tratar a cultura. Então, os grupos que não estão no centro, estão na periferia, sempre vão encontrar dificuldade para obter apoio, recurso e sucesso. Com o marco regulatório vai ser um caminho mais fácil. Por isso que vai ser importante a discussão nacional sobre ele. É uma conquista do novo Ministério da Cultura. E é uma conquista também para que a gente possa se programar para estabelecer quais são as políticas públicas do Brasil nos próximos 10 anos. A revisão desse marco vai ser daqui a 10 anos. Então, se queremos, vamos fazer agora. Falando um pouco sobre a Fundação Palmares, o senhor também estava falando há pouco, numa palestra, que ela é anterior à Constituição de 88 e que ela sofreu um processo muito grande de esvaziamento. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso, sobre os principais desafios que o senhor está enfrentando à frente da Fundação Cultural Palmares. Bem, o principal desafio é dar a Palmares o papel que ela tem. Ela é o símbolo da dignidade brasileira de lutar contra a opressão, contra o racismo e por uma cultura de igualdade. Ao mesmo tempo, ela sofreu um processo de desmantelamento brutal e que exige da gente um esforço triplamente concentrado para espaço físico, funcionários, recursos, publicações para fazer ela ser aquilo que o povo brasileiro espera dela. Ela foi criada 26 de agosto de 1988 e a Constituição foi em outubro de 1988. Então, dá uma dimensão de como essa ferramenta de política fria foi criada no governo ainda Sarney, por militantes do movimento negro, evidentemente, para falar e tratar dos assuntos que interessam aos 102 milhões de afro-brasileiros. Não é uma população pequena, e ainda que fosse, mas é uma população que merece apoio, respeito e tudo do Brasil republicano. Nós estamos chegando aqui ao final da nossa entrevista. Eu gostaria que o senhor falasse para o nosso público temas que não foram tocados, que o senhor considera importantes e também para dar uma saudação. Bem, nós conversamos hoje bastante aqui sobre a potência que é as populações que são chamadas de periféricas. e como elas, muitas vezes, vivem nos centros. Você tem a Lapa, no Rio de Janeiro, Pelourinho e Salvador, aqui a Avenida Ipiranga, São João e esses centros. E como essa potência que está ainda escondida no Brasil por sendo tratada de forma inferiorizada precisa vir para o centro da política, do debate das coisas. A possibilidade de a gente ser um país bom, feliz e de oportunidade para todos nós é dar a essa galera que está nas chamadas periferias e centros todo o apoio possível para o Brasil ser um país civilizado. Enquanto essa turma não chegar, nós seremos um país civilizado. E o esforço da Palmares, o meu esforço, é de civilizar o Brasil. Está na hora, não é possível chegar aos 600 anos sem ser uma civilização. Nós estamos em 524. Olhamos para trás e vemos as tragédias, as coisas erradas que foram feitas. E temos que olhar para o futuro para fazer as coisas certas. Então o futuro já chegou. Segundo a Ailton Crenac, o futuro é ancestral. E para a nossa gente, mais do que ancestral, ele é o presente e é o futuro. Bom, eu agradeço muitíssimo o senhor ter aceitado o nosso convite e o nosso programa fica por aqui. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Valeu mesmo. Obrigado. Obrigado. Legenda por Sônia Ruberti